Se você é pai de pet, você vai se apaixonar por esses cadernos da linha Hug Me da Tilibra. Esse caderno é super decoradinho e fofinho e recheado de gatinhos e cachorros. Tem opções só com gatos e tem opções com gatos e cachorros. E é claro que tem opção também só com cachorrinhos. Quando você abre aqui o seu caderno, você já se depara com essa cartela de adesivos super fofinha. Tem marcadores de páginas, adesivinhos de diversos tamanhos e para diversas finalidades. Na sequência, tem uma folha aqui para você fazer a identificação. Seu nome, planejamento anual, um planejamento semanal também dá para fazer aqui. E é claro, a identificação da matéria e um controle dessa matéria. Como controle de faltas, provas e trabalhos e um espaço aqui para anotações diversas, tá? E aqui a folha do caderno. Ela é bem clean. Eu gosto de folhas assim. Então você pode usar bastante cores de caneta, dar uma boa diversificada que não vai acabar pesando aqui. Não vai acabar brigando com o layout da sua folha. E esse caderno aqui, por questão, é um caderno de uma matéria. Eu estou reforçando com vocês algumas informações técnicas desse caderno. Ele é um caderno universitário. Então ele possui 20 cm por 27,5. Tem espiral branco. 80 folhas, sendo que a gramatura da folha é 56. E além do caderno de uma matéria, a linha também possui caderno com 10 matérias. Também é tamanho universitário, mas ele conta com 160 folhas, tá? A carta de adesivos é igual. E você vai ter uma folhinha dessa para controle das suas faltas e matérias em cada uma dessas divisões de matérias. Olha aqui. Então é igualzinho, só muda a quantidade de folhas. E também com 10 matérias tem com as 4 capas disponíveis.